Me atrapalhei na regência estática. Normal também, tá? A regência estática, por exemplo, eu vou fazer aqui neste hino, no compasso 1, 2, 3, 4, 5. Compasso 5, né? Ali no compasso 5. Segurei essa nota de dois tempos aqui na batuta, certo? Eu não fiz... Segurei ela. Nota de um, dois, três tempos. Então é normal se atrapalhar na regência estática, tá? Não tem problema.